Vamos para o Vale do Aço? Uma mulher conhecida na região de São João do Oriente como a rainha do tráfico, desceu do trono após a polícia cumprir mandados de prisão preventiva contra ela e um homem de 44 anos, ambos suspeitos dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. O sábio Scarabelli, novamente ao vivo, tem outras informações desse impasse, dessa realeza sábio. Pois é, Saulo, esse reinado parece que está chegando ao fim, esse reinado de crimes graças a essa ação rápida da polícia civil. A polícia informou que prendeu essa mulher, que é uma idosa de 61 anos de idade, que é apontada como a responsável por controlar parte do tráfico de drogas na região de São João do Oriente há pelo menos 15 anos. Essa mulher já teria sido alvo de outras ações da polícia civil e também da polícia militar, mas nenhuma delas obteve sucesso na prisão desta suspeita. Só que dessa vez foi diferente. Além da idosa de 61 anos, a polícia conseguiu prender também um homem de 44 anos de idade. Ambos são apontados como suspeitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico e também de lavagem de dinheiro. A polícia informou que as prisões são resultados de investigações que começaram em outubro de 2023, após denúncias de que esta idosa estaria participando do tráfico de drogas em São João do Oriente. Um inquérito policial foi aberto em fevereiro deste ano. Inclusive, no mês de fevereiro, a polícia conseguiu ir até um endereço desta suspeita de 61 anos de idade e, na ocasião, apreendeu uma grande quantidade de drogas, dinheiro e também um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 147 mil. Agora, Saulo, cabe à justiça trazer o resultado final desta história. Vamos ver como é que vai ficar a questão do impasse na realeza. Volto com você.